De Cara Eu já percebi Caído, nada poderei fazer Me coloque de pé Faça como quiser Só me permita te sentir E pouco a pouco eu ouvi A tua voz me dizer assim Que o silêncio de Deus Age em favor dos seus E algo novo pode acontecer Eu sei que pode acontecer Estou aqui Só pra dizer Jesus tem algo novo Basta apenas filho você confiar E todas suas feridas Jesus quer curar Ele é doutor e por ti vai agir Ele tem algo novo Já posso sentir essa evolução Morrer de um maligno cair ao chão O teu mover e trabalhar em mim E pouco a pouco eu ouvi A tua voz me dizer assim Que o silêncio de Deus Age em favor dos seus Jesus tem algo novo Que algo novo pode acontecer Eu sei que pode acontecer Estou aqui Só pra dizer Jesus tem algo novo Basta apenas filho você confiar E todas suas feridas Jesus quer curar Ele é doutor e por ti vai agir Ele tem algo novo Já posso sentir essa evolução Correr de um maligno cair ao chão O teu mover e trabalhar em mim Estou me sentindo novo Andando de novo Cantando de novo Pregando de novo Eu estou a aqui de novo Pois eu morri Cristo vive em mim Eu estou a aqui de novo Estou me sentindo novo Andando de novo Cantando de novo Canta de novo Pregando de novo Eu estou a aqui de novo Pois eu morri Cristo vive em mim Jesus tem algo novo, basta apenas filho você confiar E todas suas feridas Jesus quer curar Ele é doutor e por ti vai agir Ele tem algo novo, já posso sentir essa evolução Corrente do maligno, cair ao chão O teu mover e trabalhar em mim Jesus tem algo novo Jesus tem algo novo Jesus tem algo novo Deus tem algo novo Jesus tem algo novo Jesus tem algo novo